E aí pessoal, fazendo um teste hidráulico no ROV, a gente acabou de fazer uma manutenção aqui. Baixamos o óleo todo do sistema e está rodando todo o sistema para tirar ar. Algo interessante que eu quero mostrar para vocês é a utilização da fita Denso Tape ou fita densa. O cara está aqui na linha da bomba e a desconexão e geralmente a gente protege também. Ainda bem, se não for de arsonópolis com essa fita densa, é para proteger. Quando ela é oleosa, ela protege o metal. Aqui o sistema está ligado. Olha que interessante, o sistema é ligado. Vocês estão vendo o sinet ali piscando. É um sinal de comunicação. Eu consigo diagnosticar que está alimentado e que ele está funcionando com o link. Que está havendo telemetria passando pelo sistema. Então, o sinet, ele tem essa característica que é o sinet. É possível fazer um pré-diagnóstico. Então, a intenção desse vídeo maior aqui é mostrar para vocês como funciona o cabo sinet também com essa questão do pré-diagnóstico. Então, mais uma vez aqui, olha. Olha o T4 como é que o link está piscando ali, tá vendo? Então, facilita a questão de um troubleshooting. Assim, facilita bastante.